Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Rácido no metal, causa efeito letal Teto baixo, despreme, respira Quem pirata na mira da minha fermenta Me espera, recupera, eu falo Se comendo, não morre, nunca cai Não tento a sorte Vou de stop, não flometode Não é pra quem quer, dó é pra quem pode Nosso destino é uma caixa de susto Surpresa, deu pra você Pra me dizer que quer ser predador ou presa Percorri pela beira da até a sorte Me dizer menino você tem um aval No tempo esse eu elevo no peito o excesso essencial É muito bom não se acomodar Satisfação se o verso ecoar Vem te poupar, não vou me poupar Então demora, meu mano, let's go Quero que se foda o guin disser, tô em pé Vou manter a fé até do meu lado, vou correndo com a ralé Adivinha que tu quer, vagabundo quer, mais dinheiro quer, né Quero meu dinheiro na responsa, essa é bingo da onça Já quero quem paga vira a volta, mano então me alça A cara em convivência, covalendo o que já foi da força Fala pra caralho, então se corta, se corta também, Zé Vagabundo vê a porta e não vê o pé, mas não quer viver em pé Eu não sei até quem são, tô na contenção Ba, 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 papo de cuzão Não sei até quem é, tô na contenção Não sei até quem é, tô na contenção Não sei até quem é, tô na contenção